Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Tapa os ouvidos mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimam Fala nação tricolor Senhores, eu esperei oito anos por esse momento Eu esperei oito anos pra que isso repetisse de novo Esperei oito anos pra ver esse dia chegar Mas cara, depois de tanto tempo, depois de quase uma década Estamos de volta, libertadores, porra Mas ainda assim Pés no chão E cabeça no lugar e ligada A gente pode ter garantido a vaga na Libertadores Mas nossa luta parceira não acabou não A gente pode até garantir a pré Mas ainda tem Ainda tem mais nove pontos em disputa pra gente tentar Tentar a fase de grupos E nós temos que Nós temos que a obrigação de ganhar pra arrancar no mínimo Sete pontos desses últimos três jogos Se jogar, se o time tiver raça Vou jogar nove, bicho Porque o São Paulo já ganhou ontem Então o Fluminense tem a obrigação de ganhar hoje Pra poder encostar nele de novo Agora meu amigo O foda é que a gente vai ter um confronto difícil na próxima rodada O Santos na Vila Belmiro E eles vão ter um confronto tecnicamente fácil Porque eles praticamente já tem três pontos ganhos Eles vão jogar contra o Botafogo Então já vão considerando que eles estão Seis pontos na nossa frente E pro jogo de hoje O Fred e o Matheus Ferraz O Fred que ferrou Se ferrou e muito No campeonato de FIFA E com um edema na coxa direita Tá fora E o Matheus Ferraz Que até então tinha sido um dos poucos do elenco Que tinha contraído Do Covid-19 Também tá fora Ele deve ter pego um Covid nesse campeonato de FIFA Que tava o Fred e o Iago Até o Marloni tava Mas enfim A boa notícia é que O Nino finalmente volta A glória a Deus Mas eu espero que eles façam um bom jogo E a lesão não influencie no desempenho dele E também Com a lesão do Fred O John Kennedy Ganhou outra chance pra ser tido lá Agora John Kennedy Por favor Não dê as cabaçadas que você deu quarta-feira Viu? Eu te imploro O Ganso segue fora Apesar dele já ter retornado Aos três O Lucas Guerra também Deu tudo certo com ele Agora com a lesão do Fred O Granada Vai ficar como opção no banco O Marcos Paulo e o Wellington Silva Que já estão em vias de deixar o clube Não deve ser mais relacionado Enfim O Fluminense que deve virar campo Hoje é um Fluminense com Marcos Felipe no gol Calegari na direita Nino e Lucas Claro na zaga E Egídio na esquerda No meio Nenê, Iago e Martinelli E no ataque Luiz Henrique, Luca e John Kennedy Enfim Nós temos que ter cabeça no lugar Porque o Ceará Lá em Fortaleza No Castelão É complicado, meu amigo A nossa última vitória Sobre eles lá Foi há mais de 15 anos Na semifinal da Copa do Brasil De 2005 Então faz 16 anos Que a gente não ganha deles lá Mas enfim Pés no chão Bola pra frente Caraca, ainda esqueci Que o São Paulo Tem um confronto a menos Contra o Palmeiras Que merda Mas enfim Pés no chão E bola pra frente Porque hoje Temos mais uma batalha Muito obrigado Por assistir esse vídeo Compartilhe Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa que vai da terceira Vamos pra cima Fusão A Libertadores A gente conseguiu Agora vamos atrás De uma meta maior A fase de grupos Saudações Anticolor Tchau